Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros aí na área, aqui em Brasília, aqui no Feirão de Carros, hein? Se você não for inscrito, se inscreva, deixa um joinha, deixa o like aí pra nós Nosso negócio aqui é filmar os carros, botar aí no canal, quem quiser comprar, entrar em contato conosco aí O telefone vai estar aí na descrição, sou corretor de veículos e peguei esse Onyx Turbo aí 2020 o carro está com apenas 62 mil quilômetros rodados, sendo vendido bem mais barato que na tabela FIPE, viu pessoal? Fica no vídeo aí que eu vou mostrar o carro pra você, detalhadamente, já já eu falo o valor pra você, fica no vídeo Esse aqui é o Premier, motor 1.0, Turbo, Premier é um dos mais completos que tem, motor Turbo, pessoal Pessoal, esse aqui é o Premier, ele é Turbo, motor 1.0, carro bem conservado Carro novo, está com 62 mil quilômetros rodados, jogo de roda, carro show de bola Não tem nenhum detalhe na pintura, pintura dele impecável, carro bonito aí, só tem um pequeno arranhadinho aqui no capu, risquinho Nada grave, só esse aí que é o detalhe da pintura dele, vamos filmar ele por dentro aqui Já já eu vou falar o valor pra você, fica no vídeo aí É o carrinho topzera, completo Os bancos dele é banco de couro Ó, automático O carro é automático, é completão Esse é o Premier Olha, está até funcionando aqui Olha aí, ó Zenado, viu pessoal? Muito novo, não tem defeito, está com 62 mil quilômetros rodados Tapito original Agora vamos abrir o capu dele Vamos lá filmar aqui Aqui tem o capacete do rapaz aqui, tem um negócio aqui Todo banco de couro, o carro é zero, pessoal, o carro é muito novo Vamos abrir o capu dele aqui pra nós dar uma olhada O carro não é batido não, o carro é novinho É conservado Pessoal, abri aqui o cofre do motor pra mostrar pra vocês aí Pra me dar uma olhada aqui, dar o diagnóstico pra vocês Pra ver se o carro é original Estou vendo aqui, o carro é todo original O carro é muito novo, o motor dele está funcionando aí, ó É um motor turbo Não, o carro é zero, zero, não tem o que ver não O carro é zerado Nunca foi mexido, nunca foi batido Aqui é nota 10 o carro, não tem defeito não Só tem qualidade Pessoal, o valor desse veículo aqui Geralmente é a média de 84, 85 mil O rapaz está vendendo esse carro a 80 mil reais Ele é 2020, está com 62 mil quilômetros rodados Beleza? É um Onix Turbo Premier completo Motor 1.0 Quem quiser comprar, entrar em contato comigo Meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo Sou corretor de veículos e peguei esse carro O carro se encontra aqui em Brasília Só ligar pra mim Eu já vou pegar o telefone aqui do proprietário Na hora da venda eu vou estar junto com vocês Eu sigo a negociação do começo ao fim Beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal Galera, um abraço, Deus abençoe a todos 80 mil reais é um preço muito bom Preço imperdível, só me ligar Deixa o like, se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí